É isso aí, remixado. Cheguei em cima da hora, mas... Aqui, ó. Vai isso aqui. A nova tecnologia pro DJs, pros produtores, pra todo mundo aí, cara. México Music. Conclave. 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 Primeira vez no trago. E foi aqui, ó. Conclave. Conclave. Rap Nacional. Rap, rap, rap. Rap Nacional. RAP NACIONAL RAP NACIONAL Este trabalho é um trabalho muito especial. Beleza, agora vamos no 54, muito sentimento. É um projeto que envolve muita dedicação, muito sequ... Aqui. bagueira segura ai Quanto sentimento de 51... Tchau, tchau. Tchau, tchau.